Bom dia pessoal, meu nome é Admilson e hoje estou aqui para começar mais um vídeo hoje o vídeo é incrível pessoal, hoje nós vamos estar ensinando a vocês aí como está fazendo um incrível estaquia do cajueiro, no método orgânico sem você estar gastando nada, se você já é inscrito aqui no canal deixe essa curtida e se você não é inscrito, se inscreva os inscritos mais antigos sabem que o intuito desse canal aqui está ensinando a vocês o enraizamento de frutíferas da forma orgânica então o que acontece, a gente pega vários e vários elementos, faz misturas e tenta enraizar galhos os que funcionam a gente traz aqui no canal para vocês então não adianta você ir pesquisar porque não vai ter na internet informação falando sobre isso se realmente funciona, beleza? você vai ter que fazer e confiar no que a gente vai estar passando para vocês beleza? então aqui nós temos uma planta que foi feita nesse procedimento uma planta que está num vaso, um vaso pequeno foi feita nesse procedimento, já está cheia de galhos e o que é que acontece pessoal? é muito simples, muito fácil de a gente estar preparando uma planta como essa aqui tudo que você vai precisar é seguir só as etapas que nós vamos estar passando para vocês então é muito fácil de a gente conseguir ter uma planta como essa se você mora em apartamento, você não tem espaço é possível você ter uma planta como essa aqui do cajueiro produzindo frutos na sua varanda não quer dizer que a planta vai produzir milhares de frutos mas ela vai sim produzir frutos e vai estar satisfazendo você, beleza? então vem comigo para esse tutorial aí que eu tenho certeza que vai estar ajudando você se você quer uma muda que produza frutos rápidos em vaso que você não precisa estar comprando aí em floricultura, beleza? vem comigo! então vamos lá pessoal o mais importante de tudo que vocês vão precisar ter esse álcool aqui que é o álcool de cereais esse álcool você encontra aí em qualquer drogaria ou farmácia eu não sei dizer especificamente para que esse álcool serve mas ele ajuda no enraizamento de frutíferas então pode ser qualquer marca, você pode estar aí adquirindo aí ele tem um cheiro parecido com o outro pode ver que aqui está um pouco queimado a garrafa já está queimada e é bem simples você vai precisar desse elemento o outro que nós vamos precisar também é uma água água natural mesmo dessas de R$1, R$1,50 você vai estar precisando também e nós temos aqui café eu optei dessa vez por estar fazendo já o café já pronto você vai fazer um café pronto desses que já é pronto só precisa botar a água quente pronto no caso aqui você não vai botar água quente nem açúcar você só vai fazer só a poção e pronto em seguida Madri Wilson qual a proporção de caldo que você precisa? não precisa ter proporção de nada só você fazer o que eu vou estar fazendo aqui serve mas se vocês quiserem eu posso deixar na descrição também eu posso sentar mas não precisa disso não você vai pegar aqui uma garrafa dessa aqui você vai encher até aqui assim mais ou menos de álcool de cereais essa outra metade você vai completar de água e essa outra metade aqui você vai completar de café então para cada copo de café para cada copo de água você utiliza uma colher cheia de chá de café beleza? então você vai fazer essa poção aqui aqui já está pronto para estar adiantando um vídeo você também poderia fazer de uma outra opção você poderia já deixar pronto o café aqui dentro um copo de café pronto aqui dentro depois você completaria com a água e com o álcool também mexe também já está pronto então feito isso aqui o que a gente vai estar fazendo aqui agora? nós vamos estar precisando aqui estou botando um pouco mais para cima aqui nós estamos falando de um ponto muito importante que também nós vamos precisar que é o que? os galhos eu estou aqui com alguns galhos já cortados de aproximadamente meio palmo é o palmo que a gente recomenda para que venha a funcionar desse tamanho aqui funciona o cajueiro ele no estante começa a ter a brotação você pode fazer assim tem vezes que dá certo tem vezes que não funciona pode ser que funcione pode ser que não funcione galhos assim mais grossos até essa grossura aqui você consegue enraizar já consegui e é muito bom então você tem que ter cuidado para não colocar o galho de cabeça para baixo então você sempre marque senão acaba o galho morrendo não precisa você raspar se eu for raspar aqui você vê que ele está completamente verde foi retirado hoje se você puder retirar os galhos no mesmo dia é muito melhor porque é muito melhor porque a planta está com a seiva em taca então é bem legal mas eu moro num local que é totalmente diferente onde eu vou levar um galho tem como fazer isso se tira esses galhos que estão aqui embrulha no jornal molha o jornal e depois você bota no saco você consegue transportar esses galhos resistem até 48 horas beleza então feito isso aqui o que a gente vai fazer aqui agora nós vamos pegar aqui a poção que já está pronta e você vai estar colocando aqui dentro então no caso aqui está colocando só um está colocando aqui dentro pronto vamos deixar aqui agora descansar aqui um pouco você tem que estar deixando descansar e vamos falar agora do substrato também que é importante para fazer com que isso aqui venha a funcionar lembrando a vocês que esse vídeo está sendo gravado com um celular então pode ser que o áudio não fique muito bom gente beleza aqui temos um vaso um vaso de 5 litros precisamos furar ele aqui embaixo furos largos não furos com pontas de faca porque não funciona precisamos também fazer uma drenagem aqui embaixo com a gila expandida ou bitacas calhinho porque o vaso precisa tirar o excesso de água quando é feito a rega então aqui nós temos um substrato para ser mais fácil de você saber é terra vegetal com areia de construção para cada 500 gramas de terra de terra vegetal você coloca 100 gramas de areia de construção areia de construção ela faz com que sua terra não fique compactada fica uma terra sempre solta a terra sempre solta facilita a oxigenação das raízes e o enraizamento da planta então isso também auxilia muito aí na sua planta aí poder estar enraizando então vamos supor que se passou aqui 3 horas que nosso galho ficou aqui absorvendo esse produto lembrando a vocês água natural com álcool de cereais e um copo de café então vamos supor que se passa 3 horas você vai vir aqui e você vai enfiar aqui em seguida você vai apertar vai deixar bem apertado e em seguida pessoal você vai estar fazendo a rega se não estiver molhado você faz a rega se já estiver molhado não precisa fazer a rega a rega tem que ser feita todos os dias por isso que é importante ter uma boa drenagem porque ela vai molhar e vai tirar o excesso então feito isso aqui só você guardar debaixo de uma frutífera debaixo de uma hortaliça um local sombreado como aqui mesmo tem a remancha de sol mas você pode ver que é um local sombreado e ventilado então é isso que a planta precisa para se desenvolver se eu deixasse essa planta aqui mesmo onde está ela se desenvolveria então beleza eu espero que vocês tenham gostado se você estiver gostando clica no gostei se puder compartilhar esse vídeo aí com seus amigos nós vamos ficar muito grato e se você tem dúvida deixa aqui no comentário que eu vou estar respondendo beleza fiquem com Deus e até a próxima pessoal tchau 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 tchau